O que estás sozinho Coragem para me beijar Vou ter de ser eu a ir à tua casa Toma cuidado, estou a chegar Tum, 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 tum Vem abrir a porta, acho que é paixão Tum, 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 tum Sente a batida do meu coração Tum, 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 tum Vem abrir a porta, vai ser bem melhor Tum, 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 tum Tu vais conhecer o verdadeiro amor O que estás sozinho e não tens ninguém Bem não tenhas medo de falar de amor Pois quando se ama é tudo verdadeiro Ficas sem jeito, sentes calor Já que tens vergonha de me seduzir E não tens coragem para me beijar Vou ter de ser eu a ir à tua casa Toma cuidado, estou a chegar Tum, 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 tum Vem abrir a porta, acho que é paixão Tum, 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 tum Sente a batida do meu coração Tum, 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 tum Vem abrir a porta, vai ser bem melhor Tum, 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 tum Tu vais conhecer o verdadeiro amor Tum, 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 tum Vem abrir a porta, acho que é paixão Tum, 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 tum Sente a batida do meu coração Tum, 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 tum Vem abrir a porta, vai ser bem melhor Tum, 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 tum Tu vais conhecer o verdadeiro amor Tum, 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 tum Vem abrir a porta, acho que é paixão Tum, 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 tum Sente a batida do meu coração Tum, 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 tum Vem abrir a porta, vai ser bem melhor Tum, 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 tum Tu vais conhecer o verdadeiro amor Tum-tum-tum, tum-tum-tum Tum-tum-tum, tum-tum-tum Tum-tum-tum, tum-tum-tum